Música Me tomam pela mão A ver o feriado Nacional Mil acasos me levam a Perder O senso Ritmo habitual Mil acasos me levam a Você No início, no meio ou no final Me levam a você De um jeito desigual Mil acasos apontam A direção Desvios de roda é tão normal Mil acasos me levam A você No mundo concreto ou virtual Me levam a você De um jeito desigual Quem sabe então por um acaso Perdido no tempo ou no espaço Seus passos queiram se juntar aos meus Seus braços queiram se juntar aos meus Mil acasos me levam a Mil acasos me levam a você No início, no meio ou no final Mil acasos me levam por aí Na espuma do tempo No temporal Mil acasos me dizem o que sou Ateu praticante ocidental Me levam a você Me levam a você De um jeito desigual Quem sabe então por um acaso Perdido no tempo ou no espaço Seus passos queiram se juntar aos meus Seus braços queiram se juntar aos meus Oh-oh-oh-oh-oh MOSFIM Seus sert theseais Omil acode-es E aí